Hey, nunca, 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 nunca É que seguir enquanto amor O único é o som da sinalidade não fecha O mar é o nosso tom da última área fechada O único é o som da sinalidade não fecha O mar é o nosso tom da última área fechada O mar é o nosso tom da última área fechada É que ele vai me passar ao todo Isto não é o nosso tom da mesma Tudo dá no tão prazer A gente não me dá pra mim Hoje é preto, manhã, manhã, manhã Pra mim a noite é que todos Espero dar no tão prazer É nós que vai, que passa um cobre Que junha do marado, ver É mesmo que o povo está na vez Tudo dá no tão prazer A gente não me dá pra mim Hoje é preto, manhã, manhã, manhã Pra mim a noite é que todos Espero dar no tão prazer Alegria